Fala vaqueirã, sejam todos muito bem vindos em nosso canal. Hoje eu vou falar um pouco desse grande vaqueiro, que é o Júnior Latécio. Ele que vinha aí com grandes montarias para este ano de 2023. Mas antes de tudo, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva-se. Você estará ajudando mais ao nosso canal. O vaqueiro Júnior Latécio, ele que vinha aí com grandes animais para fazer essa grande temporada de 2023 aí nas vaquejadas. E o Júnior Latécio, ele que será aí o grande vaqueiro do cavalo Bolero Dual Cash. O Júnior Latécio agora que vai representar enxovagem de casa. E com certeza aí o Júnior Latécio vai fazer grandes apresentações montando esse grande cavalo, que é o Bolero Dual Cash. O cavalo aí diferenciado, que vai aí para a cela do vaqueiro Júnior Latécio. O Júnior Latécio também que vem com várias outras montarias para correr as grandes vaquejadas. O Júnior Latécio que também já foi bicampeão do circuito Avap. Vem aí fazendo grandes apresentações nesse grande circuito do Avap. E é isso aí vaqueirão, vou dar uma finalizada aqui no vídeo. Agradeço a cada um de vocês que vem acompanhando todo o nosso conteúdo, inscrevendo no nosso canal. Valeu, tamo junto e é nóis.